Oi César, então, quando eu penso no Jerry, eu lembro que a gente se conheceu, eu tinha 16 anos, na época que nós gravávamos na CBS, e nos encontrávamos todos, sempre lá, Renato, a banda toda, os Golden Boys iam pra lá também, o Clube Esperança, era uma forma muito grande, então nós éramos muito amigos todos, e sempre nos encontrávamos lá na CBS, era sempre muito divertido, e o Jerry é uma pessoa muito querida, também sempre muito alegre, eu me lembro uma vez que ele me chamou, ele tinha feito operação de garganta, eu não podia falar, mas ele não queria ficar em casa, então eu me chamou, eu fui com ele, com o seu Orton, que era nosso diretor artístico lá da CBS, que também era empresário dele, ele foi minha mãe também, porque, claro, eu ia minha mãe atrás naquela época, e nós fomos jogar boliche, tinha uma pista de boliche ali perto do canecão, na época, que eu fui. Então é assim que eu lembro, sempre lembro o Jerry, sempre alegre, e a gente, nós tivemos um show agora, outro tempo, com Vanderlei e Martinha, né, Jerry e eu, e foi maravilhoso como sempre, porque são certas pessoas que a gente não tem como explicar essa essa amizade, essa ligação, né, não é a toa, ele é meu irmãozinho mesmo, e a gente tem que ficar lembrando dessas coisas boas, tem muitas fotos com ele, agora, estávamos muito próximos esses últimos tempos, ele também gostava de ufologia, ele foi comigo em reunião, tudo isso, enfim, a gente tinha muita coisa em comum, se dava muito bem com o Cadu, dava muito bem, dois italianos, enfim, a gente pode dizer que foi muito triste também, foi do mundo, foi muito rápido, mas eu acho que a vida é assim, a gente está aqui de passagem, né, e eu sempre penso assim, quando eu estou muito triste, eu penso assim, poxa, ele já está livre, entendeu? Então, eu espero que, eu tenho certeza que ele está na luz, lá com a dona Angelina, a amizinha dele, e cantando junto com o Márcio, com o Raul Seixas, que era grande amigo dele também, como disse outro dia um amigo meu, está ficando mais interessante do lado de lá, enfim, é isso aí, um beijo grande para vocês, todos, fiquem todos com Deus, que Deus dê paz para os nossos corações, para a família dele, e para a gente, para os amigos também, um beijo grande. Tchau, tchau.